Neste final de semana nós tivemos aí duas importantíssimas reportagens a respeito das ações desses bandos de criminosos que se intitulam blocos de luta e alguns dos quais estipendiados por partidos políticos, sindicatos e ONGs. Essas reportagens elas são altamente preocupantes, mas também demonstram a coragem de muitos jornalistas e de algumas das nossas principais publicações do Brasil porque elas abordam de forma assim valente e corrosiva o que está acontecendo. Acho que essa gente nem pensava que algum dia uma publicação com uma revista Veja que traz na capa aquela garguchinha Sininho. Mas o conteúdo dessa reportagem é o que importa porque ali fica claro o seguinte que partidos como só o PSTU no Rio de Janeiro e mais sindicatos e ONGs vinculados a eles estão alcançando pessoas físicas inclusive ali tem um caso de um juiz do Rio, caso de um delegado de polícia, veja só, dão dinheiro para essa gente aí para ficar aliciando pessoas pobres que moram na periferia do Rio na base de 150 reais por cabeça e mais o que eles chamam de uma quentinha, né. Quentinha que eu saiba é aquela comidinha que dão para presos nos presídios, né. Mas enfim, é marmita aquela quentinha, né. Esse é um lado da questão, então isso aí está causando um escândalo enorme, né, porque a polícia está investigando, já chegou no nome do deputado do PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que não sabe mais aonde meter a cara, né, para se explicar, porque não tem explicação. Ele está envolvido até o pescoço nisso aí, né, como o PSOL também, o PSTU. Mas eu acho que mais grave, mas muito mais grave do que isso que está acontecendo no Rio de Janeiro é o que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Acho que é muito mais grave. Olha, eu estou para dizer para vocês que nunca vi nada, eu acho que eu nunca vi nada igual, aqui no Brasil não. Já ouvi falar de coisas semelhantes isso assim, na Rússia de 1917, em algumas revoluções da esquerda em outras partes do mundo, mas como está acontecendo aqui em Porto Alegre? Olha, sinceramente, eu nunca ouvi nada igual. Isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, está sendo denunciado lá pela polícia, pelo próprio governo, pela mídia principalmente, tudo isso aí depois da morte do cineasta, né, do cinegrafista da Band. Tudo isso lá é pinto perto do que está acontecendo aqui, segundo revela essa reportagem diante do jornal Zero Hora. Olha só, olha só o título, Radicais Aliciariam Criminosos. Isso é uma reportagem do Carlos Rosen, Carlos Wagner e Humberto Treze. Três experimentadíssimos repórteres do jornal Zero Hora. Não tem nenhum direitista aí no meio, não. São bons profissionais. Olha, eles contam aqui em duas páginas, duas páginas. Eu até recortei aqui porque eu vou guardar isso aí, né. Olha só, Inquéritos, olha só esse título aqui, Inquéritos, evitam dar um tom político. Então, vou resumir rápido para vocês aqui, senão vou longe demais hoje. Mas o que diz essa reportagem Radicais Aliciariam Criminosos? Não, Aliciariam não, Aliciam Criminosos. Então aqui são investigações da Polícia Civil do governo do Tarso Genro, hein. O que que ela diz aqui? Ela diz o seguinte, com todas as letras, que dessas manifestações que ocorrem em Porto Alegre de junho do ano passado para cá, esses blocos de luta todos aí que estão na rua, eles estão arrebanhando criminosos nas vilas de Porto Alegre com a seguinte proposta. Vocês engrossam o caldo conosco quando nós formos para as manifestações e nós vamos deixar vocês arrombarem o que encontrarem pela frente, banco, loja, seja o que for, e o Putin do saques, vocês vão poder fazer saque, né. É que nem os russos lá invadindo o Alemão incidental na Segunda Guerra Mundial. O que vocês encontrarem pela frente e conseguiram saquear é de vocês. É terra arrasada. Pode fazer isso aí. Então vocês vão lá, participe conosco quando começar a quebrar o pau, quebra o pau junto. A gente deixa, vocês podem roubar o que vocês quiserem, saquear e quando concluir essa fase de depredação e de vandalismo, vocês podem se mandar e nós assumimos o comando político das coisas, né. Graças a isso, essa gente, esses criminosos, conseguiram esvaziar as grandes manifestações de massa no Brasil, que eram de pessoas corretas como eu, como você, que querem mudar esse país aqui. E eles foram enfiados lá pra dentro justamente pra provocar essa violência, pra intimidar a grande maioria das pessoas que por isso já não foram mais pra rua, inclusive. Agora, tá tudo claro aqui, isso tudo tá muito claro nessa reportagem aqui. Foi isso que fizeram. Agora, o pior de tudo é isso aqui, ó. Olha só. Inquéritos evitam dar um tom político. Ordem do governador para os delegados. Vocês podem dizer isso que vocês estão dizendo, vocês podem até identificar os criminosos, mas vocês não podem dizer quem são os líderes políticos ligados a isso aí, nem o nome dos partidos políticos, né. O PSOL e o PSU já vieram bem ligeirinho nesse final de semana. Ó, não temos nada a ver com isso. A reportagem nem fala só o PSU, mas as digitais estão aqui. Tá no DNA. Nem precisava estar ali. Agora, os repórteres, acho que não foi os repórteres, mas tal como o governador mandou que os delegados não identificassem os líderes políticos e não identificassem os nomes dos partidos políticos, sindicatos e ONGs envolvidos nisso aí, nesse aliciamento, da mesma forma a RBS a zero hora, pô, só pode não ter autorizado os próprios repórteres dele a fazerem isso, porque com certeza ele sabe quem são esses partidos, essas ONGs, esses sindicatos que estão envolvidos nisso aí, né. Isso é uma coisa, assim, altamente criminosa. Não tem nada a ver com as tradições políticas do Rio Grande do Sul. Isso aí é indesculpável, é inaceitável. Eu até não sei o que está fazendo a Assembleia Legislativa e o Ministério Público que ainda não começaram a abrir investigações sobre isso aí, porque na minha opinião, o governo incorre em prevaricação e crime de responsabilidade evidente nesse caso aí. Evidente. Como é que vai dar uma ordem dessa para o delegado? O que que é? Estão com medo de que apareça quem aí? O governador Tarso Gênero está com medo de que apareça quem? Algemada aí, dando depoimento na polícia sobre o seu envolvimento nisso aqui. Quem está com medo do quê? Olha, eu vou repetir, hein. Eu tenho 50 anos de jornalismo aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu nunca vi nada igual. Nunca vi. Partidos políticos de esquerda, líderes políticos de sindicatos de esquerda, ONGs, arrebanhando criminosos, conversando com chefes de quadrilhas nas vilas para que eles participem de manifestações e se apropriem dos saques em troca de violências que possam cometer, amando desses líderes. Olha, a coisa chegou ao fundo do poço aqui nesse estado, hein. Isso está demais. Isso não tem nada parecido com isso. No Brasil não tem nada parecido com isso. O Boris Casoy diria, hein, isso aí é uma vergonha. Não, e não é. É uma vergonha para nós, gaúchos, né. Estarmos tolerando isso aí.